A ilusão da luz A ilusão das frequências Na velocidade da luz O reflexo da origem Na sapiência dos antigos Se faz toda beleza Na sapiência dos antigos Se faz toda beleza Toda beleza Na sapiência dos antigos Se faz toda beleza Na sapiência dos antigos Se faz toda beleza Na sapiência do silêncio A busca do começo A busca do começo Tudo se inicia por um pulsar De duas cores, em movimento, se faz sete De duas cores, em movimento, se faz sete De duas cores, em movimento, se faz sete Na sapiência dos sentidos, se faz toda beleza 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 Na sacoria do silêncio, a busca do começo Tudo se ensina por um pulsar De duas cores, em movimento, se faz sete De duas cores, em movimento se faz sete De duas cores, em movimento se faz sete